Graças e paz amados, amém? Qual o tema nosso hoje? Tirai as máscaras Tirai as máscaras Todas as quintas-feiras Então estamos tratando aqui De algum tema Dentro dessa perspectiva da psique humana Da alma humana Não é? E falamos aqui sobre como vencer As fobias e os medos Foram duas quintas-feiras Proveitosas, não foi? Depois falamos, baseado no livro Do Gary Chapman Falamos sobre As cinco linguagens do amor Pegamos aí um resumo Dos quatro livros de Gary Chapman Que ele fala das linguagens Do casal, dos cônjuges Das crianças Dos adolescentes E também dos namorados E hoje nós iremos falar então Tirai as máscaras Eu quero começar hoje Continuar semana que vem E nós iremos falar Na outra semana Sobre o tema Os temperamentos Controlados pelo espírito Baseado no livro então Do Tim La Rai O grande conselheiro Tim La Rai Que fala sobre os temperamentos Você sabe qual que é o seu? Então nós iremos falar Destes temas Ansiedade Depressão Vários temas Quero falar também Antes da política Nós iremos falar Sobre Política O crente Deve participar da política E assim por diante Tudo bem? Então vamos falar Sobre o tema Tirai as máscaras E você Que é o nosso ouvinte Do programa Cria Também Pensar Você que tem aí Nos acessado A nossa conta Cromos Você que é daqui De Montes Claros Ou alguma cidade Circunvizinha Que tem sempre nos ouvido Quero convidar você Para quinta-feira Tomar um caldo Conosco Depois das palestras Nós temos um caldo Gostoso Feito pela tia Fátima Abençoado demais Tirai as máscaras Na verdade Todos nós De vez em quando Usamos Máscaras Concordo ou não? Existem as máscaras Chamadas As máscaras públicas Não é? Como diz alguém É difícil É verdadeiro Mas muitas pessoas Aproximam da gente Pessoas gostam de você E aproximam de você Na verdade Nem tanto porque Pelo que você é Mas pelo que você Aparenta ser É ou não é? Pelo que você Aparenta ser E como Diz aí Aquele A parte do poema De Fernando Pessoa Quando ele fala Que ele acostumou Tanto usar A máscara Que quando ele Tentou tirar a máscara Ela já estava Pegada Né? Frincada Ela já estava Já apegada A sua face E ele não podia Tirar mais Esse é o perigo Que nós corremos Que você Que está aqui Querido Corre Não é? Da gente Ir colocando Aquela máscara Chega um momento Que você se confunde Quem você é Você acostumou Ser essa pessoa E aí Se não der Para terminar hoje Nós vamos falar Na semana que vem Mas é o caso De Jacó Da Bíblia Ele precisou De descer Até o Val De Jaboque Aquele lugar Lá embaixo No riacho E ali ele teve Na verdade De ter aquela luta Que é um contexto Interessante Que tem várias pessoas Que conversam Que falam Cada um De uma maneira Diferente Mas Jacó Precisou De abrir A sua alma Diante de Deus O Deus Que vê tudo Deus que sabe De tudo Deus que conhece Cada parte Cada célula Do nosso corpo E Jacó Teve de descer Do Val De Jaboque E abriu Seu coração Com o Senhor E Deus conhece Tudo O salmista Que no Salmo 139 Fala Para onde me ausentarei Do teu espírito Para onde fugirei Da tua face Se suba aos céus Lá tu estás Se toma as asas Da alvorada E me detendo Nos confins dos mares Até lá Tua mão A verdade me guiar Se eu faço a minha cama No mais profundo abismo Lá tu estás Então é o Deus Que sabe de tudo Conhece tudo E não tem como Nós usarmos Máscaras Perante Ele Existe aí E muitas vezes Nós temos A máscara Da religiosidade Eu posso enganar Vocês Como pastor Dessa igreja Não é? É aquela frase De Abraão Linco Pode se enganar Todo o povo A algum tempo E pode se enganar A todo o tempo A algum povo Mas nunca se pode Enganar Todo o povo A todo o tempo Um dia As máscaras Irão cair Um dia As máscaras Irão cair Tudo está patente Diando os olhos Daquele que tudo vê Os olhos de Deus Como chamas de fogo Vê tudo Sabe de tudo Daniel escrevendo aqui Em Daniel Ele diz Que todas as coisas Estão patentes Diando os seus olhos É ele que revela o oculto É ele que mostra O que está escondido Para Deus Não existe escuridão Não existe trevas E não existe Nada que pode se esconder dele Porque as trevas E a luz Para ele é a mesma coisa Porque ele vê tudo Ele sabe de tudo Então Eu gostava muito De assistir Zorro Lembra na infância Batman Não é? Homem-Aranha Essas Do Marvel E dos quadrinhos Mas ali Tem pessoas Que usam as máscaras Para esconder A identidade Do que elas são Mas tem pessoas Que usam as máscaras Também E as máscaras Revelam A verdadeira identidade É interessante Alguns se escondem Atrás das máscaras Outros Quando usam as máscaras Revelam quem Verdadeiramente são E você vê isso No carnaval Então A minha oração Nessa noite Nesta palestra Nesse outro shop Nosso aqui É que cada um de nós Que está aqui Façamos uma avaliação Qual é a máscara Que nós estamos usando E até quando Nós vamos continuar Usando esta máscara Porque dizemos Que nós somos Um povo De Deus Porque dizemos Que nós somos Um povo Que estamos Na luz E não nas trevas E a Bíblia diz isso Que nós somos Da luz Nós não somos Das trevas Nós somos Do dia Nós não somos Da noite Nós somos De Deus Nós somos Do reino De Deus De amor No reino Da verdade Não somos Do reino Do império Das trevas Da escravidão Ele nos tirou De lá Aí eu quero Colocar aqui A história De um homem Eu quero iniciar Com essa história Já iniciei Mas eu quero agora Contar essa história Para vocês De Judá Lembra de Judá A tribo Depois Você Lembra que Judá Ele casa E aí Ele tem Três filhos Ele tem O Er O Anã E Selá Não é Três filhos E existia Uma lei Naquela época Quando Alguém casasse Ali Um rapaz Casasse O homem O seu irmão Tinha de Não podia deixar Que a descendência Se não tivesse Alguém Não podia ficar Sem descendente E aí Ele tinha de tomar A viúva A sua cunhada E isso aconteceu O Er morreu E aí O Anã Casou com Tamar E quando Casou com Tamar Segundo o texto Da Bíblia Que diz Que quando O Anã Ia ter O momento Íntimo Com Tamar Ele tirava Então Interrompia O coito Sentia O seu Prazer O seu orgasmo E deixava Que o sêmen Caísse no chão E a Bíblia Diz que isso Foi diante De Deus Desagradável E Deus Matou O Anã O que que Judá fez Pai de Er Onã E Selá Chamou então A Tamar E disse É o seguinte O Selá Tá novo É um menino Novo E você vai Pra casa Dos seus pais Ficar um tempo Lá Esses dias Esse tempo De viúves Ok Você fica lá E quando O Selá Tiver no tempo Certo Eu então Te darei Pra que ele Possa gerar Então A descendência Casar Com você E aí Tamar Obedeceu Foi pra casa De seus pais O tempo Passa Passa meses Passa anos O Selá O Selá Já estava Grande E aí Judá Colocou Essa máscara Da mentira E não importou Com o Tamar E ele ficou Com medo Ela já matou Já morreu Essa mulher Tem alguma coisa Azarenta Com ela Deve ter algum Azar Com essa mulher Tamar Morreu já O meu filho O E Morreu também O Onan E ela vai acabar Matando esse Sei lá Ninguém sabe Com pouco Essa mulher Tem alguma maldição Sobre ela Isso é minha conta Né gente Então o que aconteceu Quando o Tamar Ficou sabendo disso Que o menino Já estava crescido E que Judá Não foi fiel Não foi verdadeiro Não foi honesto Para com ela Ela resolveu então Descer no lugar Porque a mulher A esposa de Judá Havia falecido E Judá Estava carente E sabia Que ele ia passar Num determinado local E era um local Onde tinha prostituta Onde ficavam As prostitutas As mulheres Para fazer programas Naquela época E Judá Descia ali Ela então Tirou O seu vestido De viúves A sua indumentária E diz a Bíblia Que a palavra de Deus Em Gênesis Que ela então Vestiu-se De prostituta Colocando um lenço Ali Se pintou Certamente toda Se maquiou E ficou ali De repente Lá vem Judá O sogro dela E quando ele propõe Para ela Uma relação Então Ela falou assim Mas o que você vai me dar Eu vou te dar um cabrito Ah tudo bem Eu vou deitar contigo Mas veja bem Como que eu vou ter garantia Cadê o cabrito Não o cabrito O cabrito Eu te mando entregar Ah é Então qual a garantia Que esse cabrito Vai vir Aí ele entregou Para ela então O selo lá O lenço Aquele bordão Entregou para ela Três objetos Que inclusive Rapidinho Você que é seminarista Que está aqui Você que é né Líder Que esse pessoal aí Faz umas alegorias Doidas Que misericórdia Nesse negócio Desses três objetos Que era o selo lá O bordão O cajado Aquele cordão Ele pega Entrega como garantia A Tamar Que era a sua nora Que ele jamais percebeu Porque ela se maquiou toda Ela se arrumou E ele então Deitou com ela E diz a Bíblia Que aquela relação sexual Ela então Concebeu Ela engravidou Engravidou De gêmeos Tempo passa Quatro meses Parece Ou cinco meses E o que aconteceu De repente Começou a fofoca O mexerico No arraial Alguém chega para Judá E diz Judá A sua nora Não esperou o tempo Da viúves E ela então Está grávida E Judá então Mandou Que apanhasse ela Que apanhasse Porque ela seria então Queimada Ela seria morta E aí foi quando E aí eu quero dizer Para vocês queridos Um dia as máscaras Caem Um dia a mentira Como sua mãe falava Mentira tem perna curta Um dia Vem à tona tudo A Bíblia diz Que nada Ficará encoberto Debaixo Deste sol Deste céu Um dia tudo Vai ser revelado E quando trouxeram Aí de repente Ela falou assim Negócio seguinte O homem Que eu estou grávida Que manteve Relacionamento comigo Ele é dono Desses três objetos Aqui E quando Judá Viu aquilo Ele ficou estupefado Ela foi mais Honesta do que eu Ela foi mais sincera Do que eu E naquele momento Então caiu Caiu a máscara De Judá Caiu a máscara E é interessante Aqui Observe Porque tinha tudo Uma questão cultural Mas cultural Valia apenas Para ele Porque Ele queria mandar Matá-la Então eu quero Colocar aqui Sobre a primeira Máscara Que nós usamos É a máscara Do legalismo Não é? O legalismo Que existe Em quantas pessoas Dentro das nossas igrejas Legalistas O legalista É aquele Que ele faz Tantas coisas Erradas Mas ele fica Sempre apontando O dedo Achando Defeito No outro Tirando O cisco No olho Do outro E escreve Esquecendo Uma trave Que está no seu É o que aconteceu Foi o que aconteceu Aqui com o Judá Gente Legalista E ele queria Mandar matar Tamar Ora E agora Quer dizer Que a lei A lei então Valia Só se alguém Tivesse sexo Com ela E ele Que havia Então Negado A ela O direito De casar Com seu Filho Então Nós estamos Cheios De pessoas E nessa Noite Aqui Você Querido Querida Nós precisamos De ter muito Cuidado Gostamos De apontar O erro Para as pessoas É como Disse Einstein A maioria De nós Gosta De olhar Mais para Fora Do que Para dentro De si Mesmo Somos Legalistas Você Fica Apegado Esses dias Aqui Foi o maior Problema Porque eu preguei Um sermão Aqui falando Que não existe Base bíblica Nenhuma Para você Condenar O vinho E isso Algumas famílias Ficaram Atordoadas E foi muito Bem explicado Se você Tem uma fraqueza Na área Da bebida Não beba Se você Tem uma fraqueza Na área Da sexualidade Evite Evite filme Evite algumas Programações Para você Que é homem Evite até Ficar perto De algumas Mulheres Se é a sua Fraqueza Fazer o que Para você Talvez A aparência Do mal Fuja Mas o que Acontece Enquanto você Está condenando E vou falar Aqui eu vou repetir Pelas centas vezes De um irmão Que falou comigo Aqui Que encontrou Uma irmãzinha Com o namorado Dela Chegando Três horas Da madrugada Em casa E veio fuxicar Para mim Porque fuxir Comigo Ele cai Por terra Na hora Nós explicamos Os irmãos Aqui Se você Vê o irmão No pecado Vai conversar Com ele Não vem falar Com comigo Não Não vem falar Com outra pessoa Não A bíblia É muito clara Se teu irmão Pecar contra ti Vai conversar Com ele Hipócrita Fingido Mexiriqueiro Passou Tá com raiva Como é que não Ficou com raiva Aí eu falei Com ele Vem cá Mas o que Que você Estava fazendo Três horas Da madrugada Na rua Então É o legalismo A máscara Do legalismo Eu só vejo O erro dele Eu só vejo O erro Daquela pessoa Olha É preciso Você entender Que a pior Coisa Que existe É quando Você começa A apontar O dedo Para o seu Próximo Não julgueis Para que não Sejais julgado É o legalismo Nós estamos Na nossa igreja Cheio de legalistas Pessoas que proíbem Os outros Fazer aquilo Mas faz Coisa Pior Tem crente Que o escândalo Dele Me escandaliza Cada um Deve viver A sua vida Porque cada um De nós Vai prestar contas Diante de Deus E este é o problema Escuta meu amado E minha amada Nós estamos falando Sobre o tema Tirar as máscaras Esta é a primeira Máscara E esta máscara Que Judá Utilizou De um legalismo Exacerbado Legalismo Dos fariseus Olha Para a sua vida Olha Para você O problema O problema É que a maioria De nós Está na verdade Transferindo aquilo Que nós não conseguimos Vencer Como eu não consigo Vencer esse pecado Meu pessoal Essa dificuldade Minha Eu fico olhando Para o meu próximo Cada um Cada um de nós Vai prestar conta Diante de Deus Olha Deus prefere O pecador Verdadeiro Do que este Que aparentemente É santo Que vive No legalismo No pecado Dando mal testemunho Sendo hipócrita Mentiroso Será que esta Máscara Não é a tua Máscara A máscara Do legalismo A próxima vez Que você Apontar o dedo Para mim Eu quero apontar Para você Um espelho Esta é uma frase Que eu ouvi Esses dias Me mandaram Eu quero mostrar Você apontar Para você Para o espelho Para que você Veja No espelho Os teus erros Primeiro Olha diante Do espelho Vamos parar De ser legalistas Irmãos Vamos parar De ficar aí Perquirindo Inquirindo Nenhum de nós Foi chamado Por Deus Para apontar Dedo Para julgar Nem mesmo Filho de Deus Jesus Cristo Veio para isso O que está Acabando com a gente É esse legalismo A gente fica Preocupado Com a vida Do outro Demais Aí usando Essa máscara Do legalismo Não é? A segunda Máscara É a máscara Da justiça Própria Você pode repetir O tema comigo? Tirai As máscaras Mais uma vez Tirai As máscaras A primeira Máscara É a máscara Do legalismo A segunda Máscara É a máscara Da justiça Própria Foi o que aconteceu Com Caim Olha para você ver Esse quadro aqui Do Caim Feito por Fernando Cormon Lá na Um francês Em 1880 Olha para você ver Ele pintou Esse quadro aqui De Caim O que aconteceu Com Caim? Caim e Abel Foram levar Perante o Senhor Uma oferta E Caim Apresentou a Deus A oferta Não é? Daquilo que Era o seu sustento E aí eu fiquei Muito tempo Questionando Por que que Deus Fez isso? O que ele tinha Era fruto da terra O que Abel Tinha lá Era animal Só que a gente Entendeu O que o texto Está dizendo A questão de Caim Foi a justiça Própria dele E Deus Não agradou Da oferta De Caim Primeiramente Deus não agradou Foi da vida De Caim Que Deus não agradou Do caráter dele Da índole dele Porque inclusive Ele vai questionar Com Deus Porque não aceitou A oferta dele Quando Deus Encontrou Caim Falou assim Olha Caim Cadê teu irmão Caim Hein? Cadê teu irmão Eu por acaso Sou tutor Do meu irmão? Então Essa máscara Da justiça própria Que está cheia De gente assim E quem sabe É você Porque isso já aconteceu Comigo Dentro das comunidades Nossa Irmão Nós estamos vivendo Pela graça Queridos Amém gente? Nós estamos vivendo Pela graça Se não fosse A graça de Deus O que seria De nós? Mas aí O que acontece É a justiça própria Da minha religiosidade Das boas obras Que eu faço Por que que Deus Fez isso com ele Não fez comigo? Por que que Deus Aceitou A oferta De Caim De Abel E não aceitou A minha Por que Deus Aceitou A oferta De Abel Porque Abel Não tinha Aquela justiça própria Se você for entender Entende meu irmão? Quantas vezes Estamos como Caim gente É a justiça própria Eu quero me justificar Eu começo a olhar Para o meu irmão E quero justificar É porque O maior problema Tem gente que não Vem na igreja Não vem na igreja Na escola dominical Mas pode vir Quinta Aí quem Vem quinta Domingo O bom seria A gente vir direto Na igreja aqui Né gente? Mas por exemplo Olha para você ver Olha como a gente Fica com justiça própria O irmão não veio Na escola dominical Mas veio quinta No estudo Aí aquele irmão Que vem direto Domingo na escola dominical Olha para você E fala assim Poxa Não te vejo mais Na escola bíblica dominical Nós temos um problema De olhar um para o outro E ao ver Você fala Meu irmão Ou eu senti Tanta sua falta Domingo Como que está você? Não é diferente? Porque nós temos A mania Da justiça própria De justificar Os feitos O que eu faço O que aconteceu Com aquele Com aquele homem lá Que acabou sendo legalista Daquele fariseu Da parábola Não é aquele fariseu Da parábola Eu entrego O judismo Do cominho Do coento Eu não sou como Esse aí publicano E o publicano Batia a mão no peito E dizia Deus compadeste de mim E a oração do publicano Foi aceita E do fariseu não Porque nós somos assim Irmãos Nós somos tão Nós somos Usamos tão essa máscara Dessa justiça própria Que nós começamos Até a avaliar O tempo que a gente tem De igreja O dízimo que você deu A contribuição que você deu Enquanto nós Não jogarmos Essa máscara Do chão E deixar pregar em nós A graça de Deus De entender Que nós fomos Justificados Mediante a fé Em Cristo Nós não conseguiremos Gente Ter paz Ter saúde Saúde espiritual Saúde Emocional Nós não conseguiremos Estar bem Este é o problema Nosso Não é? Este é o problema Nosso Desde o Éden Aconteceu com Os pais Nosso lá Adão Eva Que colocaram A folha de figueira Justiça própria Para tentar se justificar É preciso Tirar essas Máscaras Em nome de Jesus Esta máscara Segunda máscara Que é a máscara Da justiça própria Mas eu quero falar Da terceira máscara Que é a máscara Do heroísmo Aí eu quero citar aqui O grande Namã Né? Era o Herói de guerra General Da Síria Homem pelo qual Deus havia Concedido a vitória A Síria Através do talento Dele Da capacidade Dele E a Bíblia Diz aqui em reis Que Namã Era um grande Homem Diando o seu senhor Era herói De guerra Mas a vida De Namã Se resume Em duas Palavrinhas Porém O que? Leproso Ele era herói Lá no encontro Com os príncipes Com os diplomatas Ele usava Aquela túnica Talá Bonita Suntuosa Brilhante Mas no No recesso Íntimo Da sua casa Quando ele tirava Aquela indumentária Eu diria Aquela Máscara No recesso Íntimo Da casa Revelava Que ele era Então Namã Estava ali O Namã Leproso Frágil E essa terceira Máscara Que nós usamos Eu como pastor Você como Um Político Você como Um empresário Você consegue Fazer Proezas Empreender E este E este É o maior Problema Dos grandes Homens De negócios Dos grandes Empreendedores Dos capitães Dos Dos coronéis Das pessoas Aí Da sociedade Sociedade Quantos que Conseguem Gerenciar Cinquenta Funcionários Cem Mil Uma cidade Mas não Conseguem Gerenciar O seu Universo Pessoal As suas Emoções E se Perdem E acabam Quando Quando essa Máscara Sai Se perde Como gente Como ser humano Aí eu quero Falar Quem sabe Essa é a sua Máscara Querido A máscara Do herói Conquistador Poderoso Está em todos Os lugares Entende Por isso que Jesus foi Tremendo Jesus não Usou Máscara Jesus Se colocou Como gente Como homem Jesus Chegou o momento Que ele foi Para o monte Orar E ele chamou Os seus discípulos E ele disse Para os seus discípulos Falou com Pedro Tu estás dormindo Nenhuma hora Pudestes vigiar Comigo Vigiar E orar E para que não Entreis Em tentação Você vê na Bíblia O Jesus Da cura O Jesus Do milagre O Jesus Que orava Pelos enfermos Que curava Os enfermos Que conviveu Ali com os Os leprosos Ele era Ele mesmo Ele tinha A sua identidade Teve um momento Que ele falou Eu tenho sede Teve um momento Que ele teve Que sair Porque ele Estava cansado Queridos Até quando Nós vamos colocar Esta máscara De herói De vencedor De conquistador De dominador Se nós Se nós dizemos Se nós estamos falando Que nós somos De Jesus Somos de Deus Nós temos De acreditar Essa fé Em nós Essa segurança De que É Deus Que coloca As autoridades As pessoas Nos seus cargos E o que eu quero colocar É porque nós Começamos Usar Essa Essa máscara De poderoso E na sua casa Só Deus sabe E você mesmo Que você E sua esposa Estão quase Separando Que os seus filhos Não estão Aguentando mais Porque você Não tem tempo Para eles Porque a sua casa Se tornou um lugar Pior de ficar Então estamos Falando hoje Sobre esse tema Tirai As máscaras E esta máscara Do heroísmo Eu faço Eu aconteço Eu brilho Olha o que está acontecendo Com esses cantores Famosos Com os atores A personagem Nós acabamos Nos tornando Uma personagem De repente Misturamos Uma ficção Com a vida real E aí eu volto A dizer O que nós vemos Aqui do Fernando Pessoa Quando escreveu Que a máscara Estava tão colada Tão pegada Ao rosto Que ele não conseguia Mais tirar Não conseguia mais Por trás Desta mulher Vitoriosa Vencedora Guerreira Está aí Um agente Ser humano Não adianta Querer Ser aquilo Que você não é Graças a Deus Aqui Deus usou Aquela menina Para falar Com a sua senhora Que Namã Precisaria de ir A Israel Porque lá tinha um profeta Ele foi E se lavou Sete vezes No Rio Jordão Desça por favor No Rio Jordão No Calvário Aquela cruz A cruz do meio Continua pingando O sangue O sangue Do cordeiro Imaculado Para te purificar De todo o pecado Eu não diria Que as máscaras Públicas Essas que a gente Pode até utilizar De uma maneira Até sadia Onde você Na verdade Você tem De ter os seus contatos Mas o problema É que a gente Apega A esta máscara Do heroísmo E esquecemos Quem somos Que somos Gente Somos seres Humanos Necessitados Carentes E é aí Que muitos Tombam E se arrebentam Vamos tirar Essa máscara Hoje Será que você Não quer vir aqui Ajoelhar E falar Senhor Eu cansei De ser Essa heroína Esse herói Esse guerreiro Eu falei Que antes De Zorro De Batman Desses grandes Heróis Eu gostei Daquele Batman Eu acho Que foi O penúltimo Antepenúltimo Que Ali mostra Ele reconhecendo A sua humanidade Então Você tem Que tirar Essa máscara Enquanto É tempo A máscara Do heroísmo É forte Lá no trabalho É forte Lá Mas dentro De casa Uma derrota E você Tem que ser Forte em casa E forte Lá fora Debaixo Da bênção Debaixo Da unção Tendo a sabedoria De Deus Você pode repetir Comigo Tirai as máscaras Tirai As máscaras Mas eu quero Falar de outra Máscara A máscara Do símbolo Da afeição Eu gosto De Charlie Chaplin Quando ele diz Seja você mesmo Não simula afeição Quantas pessoas Que vivem Uma vida Que que é afeição Simular afeição É você viver Algo que você não é Essa mentira Você finge Que você tem dinheiro Olha Eu quero até aproveitar Isso aqui Porque Os produtos Nessa área Cosméticos As plásticas Têm aumentado Nosso país Morreu O Ivo Pitangui Mas ela preparou Uma equipe boa Não é? A gente vê aí Que aquela Angelina Jolie Teve no Brasil Fazendo uma plástica Com o Ivo Fazendo um retoque Com o Ivo Pitangui É normal As plásticas A plástica é Mas no momento Que se tornou o que? A pessoa acaba Não se aceitando A obsessão Depois você vê A quantidade de mulheres Que tentando Mudar os lábios Engrossar os lábios Colocar botox E outras coisas mais Perderam A aparência Porque não se aceita O que são E esse é o problema Dessa máscara Aqui O símbolo da afeição É quando a pessoa Quer viver Uma personagem É pecado Você fazer aí Umas Umas correções Ah No seu rosto Né Por um problema Talvez nos olhos Um problema Na detição Não é pecado É pecado Usar os produtos Os cosméticos aí Os pós Né O As pinturas Que as mulheres usam Mas interessante Que a pintura Não acaba sendo Uma máscara Porque a gente vê Algumas mulheres Eles colocam Aquela sobrancelha Bem Né E arrumam certinho Aqui olha Coloca Meus cílios aqui Eu fico vendo assim Eu vi esses dias Uma irmã Com a lenda de contato Verde Uma morena E permita-me dizer Eu fico parecendo Um peixe morto Mas eu não quero aqui Eu não estou aqui Para poder condenar Apontar dele para você Cada um tem a sua A sua realidade Também Algumas coisas Essas pequenas vaidades A gente vai amadurecendo Mas o problema É quando a pessoa Começa a ter uma obsessão Olha para você ver A questão da Nós falamos aqui Da anoxia Não é? Pessoa que é magra Magra Que amagrecer demais Então queridos Símbolo da feição É essa máscara Em que a pessoa Cria uma personagem E aí Eu volto a dizer Acaba ela não aceitando O que ela é Não se aceita E acaba se confundindo Quem eu sou Vai lá diante do espelho Não se aceita E transforma A sua vida O palco Da sua existência O seu trajeto Aqui nessa existência Ela transforma Num teatro Até quando Você vai continuar Com esse seu disfarce? Até quando? Então a proposta Dessa noite aqui É que você se curva Diante de Deus E fala Senhor Me faça Me aceitar a mim mesmo E Deus vai fazer isso? Vai A Bíblia fala Que Deus nos fez De uma maneira Assombrosamente Maravilhosa E essa máscara Máscara Do sino da feição Eu querer ser O que eu não sou Aí você faz a plástica Aí você Coloca aplique aí E aí você usa Gasta um dinheiro louco Uma obsessão Tem gente doente Crentes doentes Mulheres doentes Faz plástica Faz plástica Faz plástica Faz plástica Correndo risco De vida E esta é a sua Olha Com todo carinho Esta é a sua máscara Acima da feição Tem alguns retoques Que pode dar Glória a Deus Mas se o negócio Está começando a exagerar Está te adoecendo Volte enquanto é tempo Antes que você Se perca como gente Daqui a pouco Seu marido Não vai te suportar Daqui a pouco A tua esposa Não vai te suportar Até os homens Caíram nesta Fazer plástica Tirar um pouquinho A barriga Danquim Homem que coloca Até na Né Gente Permita-me dizer Isso aqui Mulheres fazendo A aplicação Para aumentar O contorno Aí das pernas Nas nádegas Olha meu irmão Eu não sou estilista De Jesus E nem tampouco Eu sou Cirurgião Plástico De Deus Misericórdia O que eu estou pregando Aqui O Espírito Santo De Deus Está me usando Amém gente Glória a Deus Alguém está entendendo O que eu estou falando Aqui E o que eu estou falando Aqui não é para você Ficar também Meu irmão Viu minha irmã Ficar apontando o dedo Aquela irmã Fazer plástica Vixe julgando a irmã Cala sua boca Vai olhar por ela O que eu estou colocando Aqui é que nós usamos Essa máscara Da cima da feição Eu quero ser aquilo Que eu não sou Não adianta eu querer mudar Por exemplo Vocês notaram como é que eu sou Eu sou um pouco fortinho Aqui em cima Eu estou com 1,60m de tamanho Tudo bem que eu posso usar Um sapato aí de 6, 7 centímetros Aí normal Você usar um tamanco Ou uma sandália alta Mas o que você precisa avaliar Porque de repente Você está sofrendo Você está perdendo A beleza De quem você é Como ser criada Criado A imagem e semelhança De Deus Olha A mídia A sociedade Este mundo aí Estão roubando de você A essência do que você é O que estão roubando de você? Estão tirando de você Porque nós vemos Numa mídia Consumista Onde eles ditam A moda Ditam o que você deve comer Dita o que você deve falar E eu estou falando isso aqui Gente Porque nós estamos Nesse ambiente aqui Cristão Nós temos um Deus Que nos fez Para ele E ele nos ama E ele nos aceita Assim como somos E se nós não tivermos cuidado Nós iremos cair na ciranda Dessa sociedade Edonista Consumista Onde você vale O que você pesa É sociedade Que valoriza você Pelo que você tem E não pelo que você é E você é coroa Da criação de Deus E você Tem sobre você O selo A marca Do Espírito Santo de Deus Da promessa de Deus Isso é libertador Gente Esta é a noite de cura Esta é a noite de libertação Esta é uma palavra Não do pastor Eugênio Mas uma palavra Dos céus Para você É uma palavra Do Espírito de Deus Para você É uma palavra Que pode entrar Aí Nos meambros Da tua alma Na escuridão Do teu espírito Aí E trazer luz Para que você Pare de simular a afeição Seja você mesma Qual o seu nome? Eugênio Kennedy Qual o seu nome? Maria Botelho Da Silva Qual o seu nome? Você Tem várias identidades Olha essa Esse quadro aqui Para vocês verem Olha para você ver Essa imagem Esse slide aqui Essa mulher Com várias máscaras Aqui Ela não sabe Qual que ela vai usar Então vai chegar Um momento Que você vai perder Vai chegar um momento Que você Vai se tornando Uma mulher Que vai perder A beleza Do que é A sua essência A vida Você tem de se amar Quando a pessoa Começa a simular Afeição demais Viver mentira Viver na falsidade Viver esta ostentação Você não tem dinheiro Você tem de aprender O que a Bíblia Você está criando Uma personagem Um personagem Uma personagem Será que você Não percebeu Que você Está Mais para lá Do que para cá Será que você Não percebeu Que você está Perdendo A identidade Sua identidade Então é preciso Você jogar Esta máscara No chão E sabe O que vai Te ajudar É o Espírito Santo de Deus Pare com Esse disfarce Pare com Esta ostentação É interessante Que provérbios Falou o seguinte Que muitos Têm E vivem Como se não Tivessem E muitos Que não Têm Vivem Como se Tivessem Tudo É a hipocrisia Olha na sociedade Aí fora As pessoas Pagam um Baile Uma festa Caro Devendo Todo mundo Você está Devendo É isso Que a vaidade Que esta máscara Simulante Feição Faz Ela vai Sugando Você Ela vai Descaracterizando Você Você quer Ser Igual Aquela atriz Você quer Ser igual A sua irmã Que é casada E ganha bem Você quer Ser igual Aquela pessoa Seja você Mesma Não queira Viver um padrão De vida Que você não Tem Amém Amém gente Glória a Deus Está entendendo O que o Espírito Santo Está dizendo As igrejas A igreja Entende O que eu estou falando Estamos tratando Hoje Sobre este tema Tirai as Máscaras E esta aqui Para mim É a mais forte Porque acima Da afeição É você Querer ser O que você Não é É você Ter um padrão De vida Imitar Imitar um padrão De vida E você É assim Faz uma conta No lugar Paga aquele lugar Pede dinheiro Impensado Com o outro A sua família Não aguenta mais Essas pessoas Que vivem assim Gente Elas só vivem Endividadas Elas colocam Sujo o nome Da mãe Do pai Do cunhado Dos irmãos De todo o mundo E isso Já é uma doença E quando eu falo Doença aqui Isso é pecado Seja você mesmo Olha Você está querendo Encontrar Você está aqui Você quer encontrar Uma namorada Para casar Seja você Faça igual Eu fiz Há 25 anos Giselda linda Apaixonei por Giselda Glória a Deus Eu não tinha nada Gente Eu não tinha Nem o segundo grau Vocês acreditam? Tinha parado Na sétima série Isso 25 anos E Giselda Mulher fofa Linda Apaixonei Mas eu aprendi Com os meus líderes Pastores A ser Aquilo que eu era E cheguei para Giselda E falei assim Olha Eu não posso Por enquanto De dar nada Eu sonho em ser pastor Sou evangelista Mas eu tenho saúde Eu tenho determinação E nós casamos E graças a Deus Deus nos deu Com trabalho Com luta E olha o que nós temos Para a glória de Deus Não tem muita coisa Mas pelo menos Nós temos nossa casa E outras casas de aluguel Então você está querendo Encontrar uma menina Não fica tirando onda Falando que Você é parente Tem aquele povo Que é assim né Ah eu sou primo Olha isso aqui Ele é primo Do doutor fulano Deixa bobo rapaz Seja você Olha isso aqui É irmão Do vereador tal E vereador é muita coisa Cara Olha isso aqui É primo Do deputado Mas é primo Não é o deputado Ele não é deputado Seja você mesmo Cara E quando você É transparente Sincero E você vai encontrar Uma mulher de Deus Um homem de Deus Lutem E conquistem Porque os verdadeiros São aqueles que conquistam Os transparentes Os hipócritas Os mascarados Atraem outros mascarados Sabia disso? Os mascarados Atraem outros mascarados E depois Desmascara tudo Então seja você mesmo Está gostando Da menina da igreja Querida Olha Está aqui Só está a roupa E esse corpo aqui Viu? Mas estou uma pessoa Que eu amo Jesus Gosto de estudar Vou trabalhar E se você topar Nós vamos lutar E eu gosto de você Eu te amo Está ligado? Está ligado? Vamos conquistar É isso povo de Deus O resto gente O resto É máscara Tira essa máscara sua Viu? Antes Que ela fica apegada Ao teu rosto E você nunca mais Consiga tirar E tem gente Que não consegue tirar mais E acaba acabando Com a sua vida Dando um tiro Na cabeça Suicidando Porque se perde Como ser humano Cada um de nós É um universo único Cada um de nós Tem um infinito Dentro de si E se a gente Não tiver cuidado Nós vamos nos perdendo Dentro do nosso infinito E nessa infinitude Nossa Quem pode preencher Quem pode resolver Essa bagunça aí Aqui É Jesus É o Espírito Santo E quando você se perde Quando você se perde No seu infinito Você pode nunca mais Se encontrar E é por isso Que tem gente aí Que acabou Se entregando As drogas As loucuras Variadas Gente que era preciosa Mas deixou Ser levada Por essa sociedade Consumista Essa sociedade Que valoriza você Pelo que você tem Não pelo que você é Você pode falar Com a pessoa Eu não tenho nada Mas eu tenho saúde Eu tenho determinação E eu vou conseguir Amém gente? Você pode repetir Comigo tirar as máscaras? Agora vamos Para qual máscara? Falamos da Do legalismo Da justiça própria Do heroísmo Simo da afeição Quarta Agora eu quero falar Da máscara Da piedade E eu quero citar Aqui Moisés Porque Moisés Foi para o monte Lá a Sinai E lá Deus Falou com ele Quando ele desceu Do monte O rosto dele Brilhava E o que aconteceu? Ele colocou um véu Colocou uma máscara Para que as pessoas Não olhassem para ele Não é assim? Mas ele continuou Com aquele véu Com aquela máscara Sendo que Aquela Glória de Deus O brilho de Deus Já havia ido Se esvaiu Muitas vezes Acontece com a gente Usamos essa Máscara da piedade Porque ficamos famosos Eu mesmo como pastor Você como líder Aí a gente Acaba Sendo ovacionado Pelas pessoas Mas aí a gente Não há mais Essa unção Não há mais Essa glória De Deus Em nós A gente perdeu Há muito tempo E aí a gente Vai sendo levado Só pela fama Pelos elogios Pelo conhecimento Das pessoas Mas já não tem mais Essa unção Não há mais Esse brilho De Deus Em nós Quem sabe Isso está acontecendo Contigo Eu quero te chamar Você Para que você Tire essa máscara E porque também Nós ficamos Muito dependendo E cobrando Dos outros Esta máscara Que Moisés Carregou Da piedade Muitas vezes Nós também Temos essa máscara Da piedade E acabamos Sendo pietistas Mas vamos falar Da piedade Aqui Pessoa Te reverencia Como pastor Como líder Como crente Mas você Não está mais Na presença Do Senhor Há muito tempo E você está Com essa máscara Apenas De crente É a máscara Da piedade De crente Moisés fez isso Moisés estava Lá em cima As pessoas Para conversar Com Moisés Ele tinha que colocar Aquele véu Aquela máscara Mas olha Eu quero Não continuar Semana que vem Eu quero falar Da máscara Da autoconfiança É esta máscara Que nós usamos E Pedro Usou esta máscara Da autoconfiança Não é assim? Quando Pedro Começou a fazer Aquelas promessas Para Jesus Não Jamais te deixarei Estou disposto A morrer Por ti Jesus Autoconfiança E inclusive Nessas palestras Você que trabalha Como gestor Você que trabalha E faz esses cursos Esses coaches Os coaches Começam a falar Que você precisa ter Autoconfiança Não é assim? Autoconfiança Você tem de ter Autoconfiança E acaba Muitas pessoas Se tornam Tão arrogantes Eu falei com vocês Que eu fui numa loja Cheguei lá Aí foi a moça Que me atendeu Ah eu vou ver isso Eu E ela colocando eu Porque na verdade Certamente Ela fez curso lá Na empresa Com os coaches Que ensina isso Que você tem Pra cima Que você tem Que dizer Eu Sou eu É aquela Autoconfiança Eu não digo Gente Escuta aqui Que você não Deva ter Esse positivismo A determinação Mas o perigo É quando você Acha Que você consegue Pelos seus méritos Pela tua força Porque você Tem uma vocação Porque você É bom E você Não depende De Deus E esta É uma máscara Perigosa A máscara Da autoconfiança Eu posso Eu consigo Errado Depende Em qual contexto Você fala Mas o que aconteceu Com Pedro Foi isso Pedro disse Não senhor E Jesus Falou assim Pedro Pedro Antes que o galo Cante Tu me negarás Três vezes E aí Mas por que Porque Pedro Acompanhava Jesus E este é o lado Humano Nosso Sabe Da nossa Jactância Da nossa Altivez Do nosso Orgulho Pessoal Orgulho Altivez Então eu prefiro Ficar com O rei Davi Que jogou No chão Essa máscara Da autoconfiança Quando ele Diz o seguinte Eu sou pobre E necessitado Porém o senhor Deus cuida De mim Isso não queria Se dizer Que Davi Ele era guerreiro Ele fazia acontecer Você vê um Davi Bravo Um Davi Líder Um Davi Que tinha Determinação Que tinha Resiliência Mas um Davi Que ele sabia Que ele estava Debaixo De uma proteção E este é o problema Eu como pastor Você como líder Pastor A gente fica pensando Que a gente pode levar a igreja Na carnalidade No braço da carne A gente pensa Que a gente consegue Conduzir o povo Com oratória Com conhecimento Teológico Que eu tenho E esta é a máscara Perigosa É a máscara Da autoconfiança Que me leva A vaidade Não é isso? Confio Em mim Em quem você tem confiado? A Bíblia fala Que uns confiam Em carros Outros em cavalos Nós porém Confiamos E nos gloriaremos No senhor Estamos falando Então Sobre as máscaras As máscaras Que nós utilizamos E a nossa proposta Antes de orar É que você então Possa fazer uma avaliação Limpar aí Esse armário Dessa sujeira Que há aí Na tua alma Em nome de Jesus Esta autoconfiança Esta ideia sua Eu posso Eu consigo Outra coisa Esta vaidade De o que você tem Na sua igreja A nossa igreja A nossa religião Tudo é graça Tudo é graça Aí eu quero Começar a concluir aqui E falar com vocês Sobre Jacó Quero terminar Com Jacó Alguns questionam Sobre Jacó Não é? Já falei aqui Sobre Que alguns questionam Quanto a ele Algumas questões Sobre O verdadeiro nome De Jacó Que significa Trapasseador Mentiroso Mas a verdade É que Jacó Transpôs o Val De Jaboque Jacó Estava cansado Porque fugia De casa Há muito tempo Porque havia Tomado o direito De primogenitura Do seu irmão Ezaú Jacó Tinha lá Os seus Dilemas Mas a coisa Mais certa Que há É que Jacó Estava cansado Da máscara Jacó Estava cansado Daquela vida Religiosa Neto De Abraão Não é? Filho De De Isaac Sabia tudo E quem sabe É você Querido irmão Preseteriano Aqui tem Batista Você que é De outra denominação Jacó Resolveu Desceu O Val De Jaboque Para ter Um encontro Com Deus E lá E lutou E depois Você estuda mais Sobre essa questão Da luta De Jacó Com aquele anjo Não é? Como é que é esse negócio? Mas o negócio Que eu quero falar aqui É a coisa mais tremenda É quando Amanhece o dia Jacó Vem mancando Porque ele Viu O Senhor Porque ele teve Uma experiência Com o Senhor Porque ele foi Tocado com o Senhor E daquele dia Jacó Nunca mais Foi o mesmo E foi mudado O seu nome Foi mudado O nome dele Então o que Deus Quer tratar Conosco É isso Que nós possamos Descer no Val De Jaboque Né? Aquele lugar lá Onde tinha lá O Riacho E a gente usa Val de Jaboque Apenas como Ilustração A expressão Pode ser no seu quarto Pode ser dentro do carro Pode ser aqui nessa noite Pode ser Em um monte Pode ser Em um clube Onde você quiser Você precisa Falar com Deus Deus Estou cansado Estou cansada Eu não quero mais Essa vida Eu quero intimidade Com o Senhor Eu quero ser Um discípulo De Cristo Eu quero ser Um seguidor do Senhor Deus Eu quero ser Um vaso novo Seja um olê Na minha vida Deus Trata comigo Trata comigo Em nome de Jesus Não podemos mais Continuar com essas Máscaras Qual é a máscara? Nós poderíamos falar Aqui mais umas Cinco ou seis Máscaras Que você pode estar Colocando Para que você Coloca essa máscara? Até onde você Vai com esta vida Sua Traindo sua esposa? Mentindo Para a igreja Mentindo Para a sua comunidade Mentindo Para os seus pais Mentindo Para a sua esposa Hein? Até quando? Seja você mesmo Seja você mesmo As máscara Um dia cai Eu ouvi a história Do advogado Que havia formado Bem novo Colocou o seu escritório E aí Colocou aquele terno bonito Aquela maleta bonita E preparou E foi para o seu escritório E de repente Ar-condicionado Aquela sala Com a secretária lá fora E ele recebeu O seu primeiro cliente Aparentemente O primeiro cliente E quando aquela pessoa Entra na sala dele E ele ali Todo bonito Arrumado Era o primeiro cliente Aparentemente Ele estava então Aquele advogado Com o telefone E supostamente Fazendo um negócio Né? Falando um negócio Com a pessoa do outro lado Pois é E tal E aparentemente Estava ganhando bastante dinheiro Naquele negócio Não vai dar certo Não vamos então Fazer isso Aquilo outro E foi falando Falando Ele coloca o telefone No gancho E fala Pois não Eu posso te atender Aí o rapaz Falou assim Olha eu quero me apresentar E mostrou o crachá É porque eu sou da telefonia E tal E eu vim aqui Para consertar o telefone Do senhor Porque o telefone Do senhor Está desligado A máscara Caiu Ali Cai Vai chegar um dia Que você Vai estar mentindo Para tua esposa Para teus filhos Você está mentindo Para tua igreja Você está mentindo Um dia Cai a máscara O que Deus Quer de mim De você É que nós Sejamos sinceros Transparentes E aí E aí